Eu acendei o Bob Marry pra entender Tupac E esquecer por uma noite as treta da quebrada Fumar um, pegar umas donas, curtir com os parceiros E entender que a vida é muito mais do que dinheiro E que os dias de fio é você tem isso E que as noites de model se multiplicam Avaixa essa manhã dos tronos e alguns sonhos Que hoje o carro da quadrilha é paz, amor Notícias nunca se resumem em um segundo Pra cada noite o amor eternizou Depois do primeiro é que não sou mais o mesmo Bob voltou Depois do primeiro é que não sou mais o mesmo Bob voltou Eu vou sofrer E vou fuder Com três, com seis, dezesseis Vem lá Tá suave, verovinha Perder sua vingidade Safadeza, sacanagem Pô, tá sucessante Verovinha, safadinha Perder sua vingidade Safadeza, sacanagem Obrigado.